Tem um ditado que diz assim, time que tá ganhando não se mexe, não é verdade? A Savage fez o lançamento aqui do CDR 1500, eles deram uma atualizada, o modelo tá bem diferente, mas será mesmo que eles mexeram nos componentes aqui dentro? Ou é só a carcaça que eles deram uma mudada aqui? Tinha necessidade de fazer isso ou não tinha? Fica aí que a gente vai conversar sobre esse produto. 5 segundos eu já venho, solta a vinheta Renatão! Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Regis, é sempre um prazer conversar com vocês sobre áudio, vídeo e tecnologia CDR 1500. Isso aqui é campeão de vendas da Savage, é um produto que já tá aí há muitos anos em linha. Pessoal, dá pra contar nos dedos se a gente teve devolução desse produto aqui, tá? É raríssimo, raríssimo às vezes que um cliente tenha devolução, né? Que a gente recebe algum tipo de devolução desse produto aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que realmente o produto entrega tudo que ele promete. Aí a Savage foi lá e deu uma repaginada. Eu vou até aproximar aqui pra vocês darem uma olhada, ó, tá vendo? Eles deram uma bela de uma repaginada aqui no produto. Vou aproximar pra vocês darem uma olhada mais de perto, mas só pra matar a curiosidade do pessoal, né? Algumas tomadas aqui atrás. Pessoal, muitas pessoas têm dúvida, né, de condicionador de energia, se é bom, se não é. Tem cara que acha que é desperdício de dinheiro, tem aquele cara que achava que era desperdício de dinheiro, até ele perder os equipamentos eletrônicos dele e aí ele coloca um condicionador pra realmente ter a proteção. Eu já fiz um vídeo do PwC2 da AT, lá eu falo, vou deixar aqui no card, lá eu explico pra que serve. Mas realmente ele é um seguro. A grosso modo falando, pra um leigo poder entender, ele protege todos os seus equipamentos eletrônicos, ele faz a limpeza da rede elétrica, ele consegue retirar alguns ruídos que iriam pras caixas acústicas. Enfim, ele é microprocessado, ele é totalmente diferente de um no-break ou de um filtro de linha. Ele tem a função de fazer a limpeza, proteger, ele vai danificar conforme o tempo. O seu equipamento não. Muitas pessoas acabam colocando. Tem aquela pessoa que já é mais precavida, ela vai lá e coloca. Tem aquela que realmente espera acontecer alguma coisa. Vamos falar sobre o CDR-1500. Pessoal, a Savage deu uma bela de uma repaginada nele aqui, mas já vou matar a curiosidade. Mudou alguma coisa aqui dentro? Não, continua sendo os mesmos componentes. A única coisa que a Savage fez, ela retirou a conexão aqui atrás que tinha do cabo de antena. Pra fazer a limpeza, eles achavam isso desnecessário, foi lá e retirou esse recurso que tinha. De resto, o equipamento continua a mesma coisa. Quando você compra esse equipamento, você recebe o condicionador, o certificado de garantia e o cabo de alimentação. Esse cabo de alimentação, ele é 20 amperes, tá vendo? A tomada dele é 20 amperes, porém, as conexões aqui atrás são de 10 amperes. Isso é bom deixar isso frisado pra vocês. Potência que esse cara aguenta. E aí é a parte polêmica e eu vou fazer questão de explicar pra vocês. Ele aguenta até 1.500 watts de potência. Ah, Regis, mas meu subwoofer tem 800 watts e o meu receiver tem 1.000 watts. Já deu? Nem vai aguentar. Não, não é assim que funciona o cálculo. O cálculo é feito de uma maneira totalmente diferente. Seu subwoofer fala que tem 800 watts de potência, mas ele não trabalha no pico. Ele sempre vai estar trabalhando ali no mínimo. O receiver, a mesma coisa. Seu receiver nunca vai estar trabalhando na potência máxima dele. Os seus equipamentos não vão, não vai estar trabalhando numa potência máxima. Então não tem necessidade de você colocar um condicionador que tenha muito mais potência do que isso. Aqui atrás você tem, vou até contar junto com vocês, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 tomadas aqui atrás e você tem uma tomada frontal aqui. Pra você ligar seus equipamentos, dá tranquilamente. E tem pessoas que usam uma tomada aqui atrás pra ligar mais uma régua e colocar mais equipamentos, como videogame, tocador de CD, essas coisas. Você pode fazer isso, tá? Não tem problema você usar uma saída dele e colocar uma régua aqui pra ligar mais equipamentos, desde que não sejam equipamentos potentes, né? Sejam players, por exemplo. Mas ele dá conta tranquilamente. Eu tenho no showroom, aqui no showroom onde fica 3, eu tenho 3 sistemas estéreos aqui no showroom. Eu tenho ele tocando aqui e no meu showroom principal aqui, que é o Home Theater, eu tenho um PwC2. Mas pra vocês terem uma ideia, eu tenho 3 sistemas de som ligados nesse carinha aqui. E ele dá conta do recado tranquilamente. Então a gente já tira esse mito. Qualidade continua a mesma coisa, né? Isso aí eu faço questão de falar pra vocês. Eu vou falando sobre o produto aqui, pessoal, sobre as conexões e eu vou mostrar o produto pra vocês darem uma olhada. Como é que funciona aqui atrás? Aqui atrás você tem os bancos. Você tem o banco 1, 3, 2 e o direto. O que o fabricante recomenda pra gente? O fabricante recomenda que o banco 1 e o banco 3 é onde você vai conectar os seus equipamentos que consomem mais energia. Como o amplificador, o receiver, o seu receiver, seu subwoofer, seu power, você liga nessas tomadas. As outras tomadas, você liga seus equipamentos que já tem um consumo mais direto, como um videogame, como um tocador de CD, por exemplo, o seu decoder da NET, seu Apple TV. Aí você liga nas outras tomadas. E você tem duas tomadas aqui atrás, que é o que a gente chama de tomada direta. O que é a tomada direta? Tomada direta é o seguinte, pessoal, mesmo com ele desligado, o botão aqui, mesmo com ele desligado, essas duas tomadas sempre vão estar energizadas. Ou seja, você pode ligar seu roteador aqui, bem interessante essa função. São as duas tomadas que tá escrito direto. Quando eu mostrar as imagens aí, eu já mostrei, vocês vão conseguir enxergar isso. Você tem a versão 110 e você tem a versão 220 desse equipamento aqui. As aplicações desse produto, pessoal, vamos lá. As aplicações é pra sistema de som. Home theater, se você tem na sua casa, som ambiente, você pode ligar a sua televisão. Você nem precisa, às vezes, você ter um sistema de home. Você tem a sua televisão, que você pagou, sei lá, 15 mil reais na sua TV. Aí você foi lá, comprou uma soundbar de 4 mil reais. Isso aí já vale o investimento de um cara desse, pra você não perder sua TV, pra você não queimar a sua soundbar, seu videogame. Não precisa ter o home theater, por mais que ele foi pensado pra isso, mas já invadiu a casa das pessoas também. E você tem a opção de você colocar e não ter necessariamente o home theater. Só com uma TV de 15 mil reais, já vale a pena você ter um cara desse pra proteger. Você pode ligar sua TV, sua soundbar, seu Apple TV, seu decoder da NET, seu roteador, porque ele faz a limpeza, ele deixa tudo, ele filtra infinitamente melhor que um filtro de linha, justamente por ele ser microprocessado. E ele protege. O problema não é quando a energia cai, é quando ela volta. Os equipamentos queimam quando a energia volta. E esse cara tá aqui pra proteger. Então, a gente não pode falar somente do home theater. Se você tem a sua sala de estar, você tem a TV e tem seus equipamentos, vale a pena colocar. Pro músico, pro cara que tem um estúdio e ele quer ter um equipamento pra poder fazer esse gerenciamento pra ele, e ele proteger todo o investimento que ele fez no estúdio, esse cara aqui é ideal. A gente vende muito também pros músicos pra colocarem em estúdio. Então, essas são algumas... Pro gamer, que nem eu já falei, os gamers estão comprando. O cara mais profissional acaba comprando porque ele valoriza muito, tanto o investimento que ele fez no PC Gamer dele, como na hora dele fazer um jogo online. Divide opiniões, eu sei, tem cara que não tá nem aí pra isso, mas se você tem, você tem que investir. Se você tem... No dia de hoje, esse carinha aqui com a gente tá custando R$1.100. Se você tem esse valor, investe. Porque eu tenho certeza que na hora que der um pico de energia e ele proteger o seu investimento, você vai falar, graças a Deus, eu coloquei. Tem garantia do fornecedor, comprando com a gente, você tem frete grátis pro Brasil todo, e vale muito a pena. Pessoal, foi só algumas informações, uma breve apresentação do produto pra vocês. Se você tem dúvida, manda a bala nos comentários, quer comprar com a gente, vou deixar o link aqui embaixo. Você acessa, vou deixar o link do produto, entrou lá, comprou frete grátis pro Brasil inteiro. E se falar que viu, assistiu o vídeo aqui com a gente, a gente vai dar um descontinho pra vocês. Meus amigos, mais uma vez queria agradecer a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Fui!